A minha entrevista deste sábado e hoje a gente vai entrevistar um cantor que está começando aí com um projeto novo, um projeto solo Ele que já vem de uma banda aqui da cidade de Rondonópolis E uma das apostas dele nessa busca pelo sucesso é a participação no The Voice Brasil Tudo bem Henrique? Tudo jóia Você está acompanhado aqui pelo Lucas, tudo bem Lucas? Vamos contar um pouco da sua história, o pessoal de casa poder entender como que veio esse processo Desde quando você começou com a música, conheceu a música, como foi o seu desenvolvimento? Desde os meus 13 anos de idade, eu entrei para me fazer aula de bateria E eu não tinha essa paixão tanto pela bateria, né? Depois o pessoal, vamos tocar um violão Eu comecei a tocar um violão E depois eu vendo uma senhora de idade fazendo aula de voz Eu falei, ah, vou fazer aula de voz, pessoal, vamos fazer Então eu decidi entrar para essa aula de voz E eu comecei a gostar, a ter uma paixão mesmo pela música E depois disso eu comecei a fazer apresentações Aí tive o convite de entrar para a banda Onyx Onde me ajudou muito e eu estou aí tentando agora essa carreira solo Você então veio num caminho primeiro da profissionalização Para depois tentar expandir a música Isso mesmo, fiz muito tempo aula de voz Também aprendi a ler partituras Que me ajudou muito e hoje me ajuda muito no mercado de música Desde quando você pensou assim Vou fazer o meu projeto solo, vai ser o Henrique Soares Como que partiu essa ideia? Olha, esse projeto já vem mais, praticamente um ano Eu sempre apostei na Onyx também, como me ajudou muito Então eu falei, por que não eu também fazer uma carreira solo Pensando também em crescer e levar eles comigo Então eu decidi fazer isso e todo mundo começou a me apoiar E eu estou tentando aí Vamos começar de música então? Vamos! Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levar certeza de que muito pouco eu sei É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Henrique, apesar assim do estilo de vocês aqui Aparentar ser rock Você também canta então sertanejo? Canto sertanejo, sertanejo a rocha Sertanejo romântico Praticamente eu amo sertanejo, né? O sertanejo pra mim é uma paixão que vem Desde quando eu comecei a fazer aula de música É, nos seus estilos que você toca Pode esperar o que do seu show, da sua apresentação? Pode esperar de tudo um pouco, né? O sertanejo, o sertanejo mais romântico O sertanejo mais raiz Trazendo pro Daniel, Zezé de Camargo Luciano E também aquele roupa nova que não pode faltar nenhum show, né? É, com relação ao The Voice Brasil Como que surgiu assim o desejo de se inscrever? Como que veio essa ideia? Olha, esse desejo já vem aí dois anos Então, o ano passado eu ia me inscrever Só que eu não estava preparado ainda Eu mesmo falei, não, não estou preparado agora Então, esse ano eu decidi Falei, agora eu estou preparado, eu vou me inscrever E o pessoal, vamos, todo mundo me apoiando Todo mundo me marcando, vamos pro The Voice Então, eu falei assim, por que não me inscrever? E eu me inscrevi e tô aí torcendo pra dar certo E no seu vídeo, qual foi a música que você decidiu escolher Pra tentar concorrer a Ilda? Eu escolhi a música Minha Essência, o de Thiago Brado Porque é uma música que eu tenho uma paixão por ela É uma música que eu me identifico muito E que é uma música que eu sempre uso ela no meu dia a dia E como que tá a seletiva? Em qual processo que tá do The Voice Brasil? A seletiva está acontecendo agora em Porto Alegre Eu fiz uma inscrição para São Paulo Então, estamos aguardando aí No mês de maio acontece essa seletiva em São Paulo Bacana, vamos de mais música então? Vamos Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Henrique, além da participação aí Eu espero que você seja classificado Para o The Voice Brasil Quais são seus planos Sonhos que você tem com o Henrique Soares E também com a banda Onyx? Olha, o nosso sonho mesmo É ser reconhecido com o nosso trabalho Primeiro de tudo, né? Mas agora estamos com bastante projeto Bacana aí De gravar vídeos, clipes, né? Também Gravar músicas novas Músicas inéditas, né? Pra lançar um CD Henrique Soares com parceria com a banda Onyx Henrique, qual o contato pra shows? Quais são as redes sociais? Tanto sua, como cantor solo E também da banda Onyx? Pra galera que quiser acompanhar os trabalhos da banda Onyx É só acessar no Facebook Banda Onyx Então já vai aparecer a página Pessoal que conheceu o meu trabalho Henrique Soares Também é só colocar na página no Facebook Henrique Soares O telefone de contato é 9940-3426 Ou 9984-9049 Gente, muito obrigada pela participação de vocês Desejo sucesso aí na sua caminhada Eu vou fazer um pedido especial Vou pedir pra você cantar a música Que você apresentou ao vídeo Pode ser? Pode ser É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exala Teu cheiro Eu vou fazer um pedido especial Eu vou fazer um pedido especial